E sejam bem-vindos a mais um áudio artigo e hoje falaremos sobre um assunto polêmico Hoje nós vamos falar sobre fascismo, isso mesmo meus amigos, fascismo é de direita ou de esquerda Aquela pergunta que sempre ronda o espectro político, é um artigo curto Pretendo não me estender muito nele, com muitas explicações, acredito que esse artigo já seja auto-explicativo E eu não quero ficar elucubrando como eu geralmente faço nos áudio artigos, tá bem? Então vamos lá Há uma certa polêmica ao se tratar do tema fascismo no debate público A esquerda e a direita parecem empurrar uma para a outra a responsabilidade, entre aspas, pelo regime Mas como podemos categorizar tal ideologia política? Devo adiantar que, como ideologia política, o fascismo é um tanto pobre E não há uma resposta certa para a questão Pois não há uma única definição para as asas políticas direita e esquerda A categorização política das asas direita e esquerda surgiram na Revolução Francesa Conforme o artigo de Cláudio Fernandes no portal Brasil Escola Os girondinos, considerados mais moderados e conciliadores, ocupavam o lado direito da Assembleia Nacional Constituinte Enquanto os jacobinos, mais radicais e exaltados, ocupavam o lado esquerdo Essa é a origem da nomenclatura política que categoriza os posicionamentos políticos no interior de sistemas políticos contemporâneos Neste contexto do processo revolucionário, a esquerda configurava todos aqueles que se encontravam insatisfeitos com o ancião regime E buscavam meios revolucionários para alterar a realidade em que se encontravam Enquanto a asa direita buscava mudança através de reformas e conciliações de interesses Com o passar dos anos e com o estabelecimento da economia de mercado, não totalmente pura, mas uma economia mista, mais voltada para o mercado Falarei disso em artigos posteriores sobre os tipos de ideias de sistemas econômicos E também existem realmente alguns casos de livre mercado puro, principalmente no desenvolvimento econômico americano A ordem social vigente a ser conservada pela asa direita seria a economia de mercado dos liberais Filósofos liberais e economistas clássicos Já os revolucionários, inspirados pelo socialismo entre aspas científico de Marx e Engels Pautado pelo materialismo histórico dialético, no qual o motor da história era a luta de classes E a etapa posterior ao capitalismo seria o socialismo E posteriormente o comunismo, no qual configurava o fim da história, seriam a esquerda Essa segunda caracterização inspirou a categorização econômica das asas políticas Que é representada pelo diagrama de Nolan No diagrama de Nolan, a direita representa uma economia de mercado descentralizada De propriedade privada dos meios de produção Na qual a produção é pautada pelo cálculo monetário, econômico e contábil Baseado em expectativas matemáticas complexas Buscando a otimização da produção dadas as limitações de matéria-prima, trabalho, capital E as necessidades da sociedade, consumidores Isso daqui é uma visão mais neoclássica Já a esquerda representa a economia planificada A propriedade estatal dos meios de produção No qual o planejador central decide arbitrariamente Sem o sistema de cálculo monetário E se houver, representa quantidades abstratas ao invés de dados reais de interações humanas Qual será a quantidade produzida de cada bem Sem levar em consideração as demandas da sociedade E sem exentir os econômicos para tal adequação racional Já a divisão entre libertários e autoritários Representada no gráfico como liberal e comunitarista Respectivamente, se referem às liberdades civis Apesar de serem insociáveis das econômicas Isso que a autonomia da tomada de decisão Só existe dentro de um contexto de trade-offs Isso é, escolhas limitadas pela escassez Impossibilidade alocativa simultânea de maneiras mutuamente excludentes De alocar determinado recurso Causada pela limitação física dos recursos empregados na ação Em relação aos fins, portanto econômicas Ou seja, a defesa de um Estado mais controlador é autoritária E o oposto, mais libertário Antes de seguirmos com essa análise Devemos trazer a discussão mais alguns conceitos Começando pelo de propriedade privada Segundo o economista e mestre de filosofia Hans-Hermann Hoppe O direito existe para resolver e eliminar conflitos Estes surgem da escassez, quanto dois ou mais indivíduos possuem fins mutuamente excludentes Para um mesmo recurso escasso O direito de propriedade é proposto como solução Atribuindo a cada indivíduo o direito ao controle exclusivo de recursos escassos Sobre o critério de apropriação originário Homestead e Lockeano Hoppe demonstra com mais detalhes a impossibilidade de direitos conflitantes Com a propriedade privada que cabem a outras discussões Mas por ora, a teoria natural de propriedade basta para a nossa análise Outro tipo ideal é o conceito de socialismo e conservadorismo Primeira vista pode parecer um oxymoro Mas será melhor explicado a seguir Este conceito explica que os conservadores aristocráticos Ao contrário dos conservadores capitalistas Em seu saldo exismo da era pré-capitalista Buscavam manter as estruturas de poder econômico Através de políticas econômicas heterodoxas De forma a manter o valor das propriedades São elas Tabelamento de preço Desde congelar preço de mercadoria, salário mínimo Regulamentações, desde critérios estabelecidos por burocratas Até direitos trabalhistas Nesse segundo aqui é o caso maior de populismo Em vez de socialismo e do conservadorismo O socialismo e do conservadorismo Ele vai tender muito mais a manter uma certa aristocracia Amiga do governo Criando barreiras de entrada para novos competidores E impedindo a inovação E até mesmo controle comportamental Proibições de determinado comportamento Causando restrições em demandas Como perseguição Perseguição a grupos específicos Isso daí Tô com sino em vocês E uma certa semelhança Com o nazismo Pois é Certo? Inclusive comportamentos Considerados degenerados Do ponto de vista moral Desses conservadores Essa denominação socialismo É cavível por Apesar do controle nominal da propriedade Ser privado A praxis do controle estatal Isto é na prática Controle real Quem toma as decisões É o planejador central O grupo de planejadores centrais Agora vejamos os conceitos De coletivismo e individualismo Coletivismo prega a soberania do coletivo Na tomada de decisões Seja um grupo As massas Populismo Nação Nacional desenvolvimentismo Fascismo Nazismo A classe trabalhadora Marxismo Uma etnia Racismo Uma minoria oprimida Justiça social Da social democracia Apesar de se dizer A favor das liberdades individuais Seus grupos de pressão Buscam benefícios legais Redistribuição de renda Além de dependência Do estado paternalista Entre outros Ou seja É intrinsecamente estatista Autoritário Já individualismo Prega a soberania do indivíduo Na tomada de decisões O interesse próprio A liberdade individual A emancipação do indivíduo A produção anárquica De mercado Enfim A essência do liberalismo filosófico Liberalismo econômico E austro-libertarianismo Agora vejamos Como tudo isso se aplica Ao fascismo e ao nazismo Fascismo é uma ideologia Como eu sou pra citado Pobre Que se sustenta Ao coletivismo Nationalista e chauvinista Uma Volkswirtschaft Como diria Mises Sua simbologia É reflexo Desse coletivismo No qual simboliza O indivíduo Como uma vara de madeira Que cresce Adoece E morre À medida em que O feixe de varas Radical Faces do fascismo Representa a força Da união Da nação Do estado Economicamente Seu receituário É o socialismo Do conservadorismo As políticas heterodoxas Analisadas por Hopper Conforme explicado acima Sendo a peculiaridade Do nazismo Na regulamentação Comportamental O racismo ariano E a perseguição Dos grupos Semitas E grande questão Também É a Ideia De luta racial Ao invés de luta De classes Certo? Então existe um polilogismo Também dentro Dessa mentalidade Nazista Principalmente Judeus e hebreus E de comportamentos Contrários A moral do Führer Ou do Dut No caso do fascismo Ver uma teoria Do socialismo e do capitalismo De Hans-Hermann Hopper Para uma análise Das consequências Econômicas Sociais Das políticas Heterodoxas Dessa estirpe Ver princípios De microeconomia De Anne Gregory Menkel Também Sendo diametralmente Oposto ao internacionalismo Individualista Liberal Vendo que Nazi fascismo É nacionalista Coletivista Os fascistas Segundo Hayek Tinham como inimigo Número um O liberalismo E devido ao seu apelo Populista Era forte Concorrente ao socialismo Tal como Recrutava socialistas A sua causa Ver o caminho da servidão De Friedrich A August von Hayek Também vale pontuar Que facções De anticapitalistas São rivais Entre si Como stalinistas Estrotzquistas Anarquistas Socialistas Ou marxistas Ortodoxos Os quais os mesmos Se perseguiram Em alguns casos A mera oposição Aos demais anticapitalistas Não é um critério Tão relevante Após essa análise Do fascismo E dos conceitos Necessários Para categorização Observamos que Pela ótica de definições Da revolução francesa Fascismo e nazismo Se enquadrariam Na direita aristocrática Radical Extrema direita Já pela ótica de definições Do diagrama de Nolan E da ciência econômica Fascismo e nazismo São categorizados Na esquerda autoritária Que dependendo do grau Em que essas políticas Atuam Podem encaixar o sistema Em centro-esquerda autoritária Ou extrema-esquerda autoritária Devido a ambiguidade Terminológica Das asas políticas Entendemos a controvérsia A respeito da categorização Do nazifascismo E concluímos Que esta categorização É relativa Ao referencial semântico Utilizado Que deve ser estabelecido Para não correr Espantalhos E falácias Dos quatro termos Portanto O controle nominal Da propriedade Dos meios de produção Pode ser enganoso Para aqueles De pouco conhecimento econômico Nenhum historiador Jamais soaria Em contrariar Uma verdade científica Das ciências naturais Mas alguns parecem Um tanto terraplanistas Por assim dizer Ao se tratar Da ciência econômica Então devemos Nos manter atentos A esse tipo de confusão Fim do vídeo antigo Espero que vocês tenham gostado Não deixem de dar Aquele like Maravilhoso Para moralizar E nos vemos No próximo vídeo E fui